Aqui tem, aqui tem ateliê dos presentes, aqui tem gente, taças, gente, é muito legal as taças de cristal que tem aqui no ateliê dos presentes, ó, tudo cristal boêmia, olha essa taça, que coisa mais linda, tem taça de vinho, tem taça de champanhe, tem taça de conhaque, olha essa que linda, essa aqui, olha, meia dúzia, esse jogo aqui de meia dúzia tá saindo 70 reais, essa aqui, olha, tá saindo 90 reais, olha que coisa linda, cristal boêmia, quem conhece sabe o que eu tô falando, que é muita qualidade, daí você tem taça de água 70 reais, meia dúzia, taça de champanhe 65 reais, meia dúzia, vinho tinto 65 reais, taças de vinho branco 60 reais e taças de licor 55 reais, tem também aqui, ó, as taças coloridas, tem muita coisa bonita, esses copos aqui, olha que coisa mais linda, daí tem copo colorido, vários modelos copos pra água, olha que lindo esse aqui, e tem o jogo também, com meia dúzia, olha que coisa linda, olha aqui a infinidade de faqueiros que eles tem, muitos faqueiros pra vários tipos de coisa, e presentes em geral, pra quem gosta de um bom vinho, de um joguinho, olha, muita coisa legal, vale a pena ver, daí a gente vem pra cá, olha quanto vaso, olha quanta coisa legal, gente, as fruteiras, são maravilhosas, maravilhosas, peça de decoração, é aqui mesmo que você vai encontrar, e olha, falando em presentes, você encontra uma infinidade de relógios, vários tipos de presente, quer dizer, é, ateliê dos presentes, realmente, é presente, tudo com preço imbatível, gente, e olha cada oferta, olha só essa bandeja aqui, que coisa mais linda, por apenas 100 reais, dá uma olhada, que bandeja linda, grande, 100 reais, tem muita oferta aqui, ó, pra você, olha essa peça aqui, por 8 reais, que legal, olha, pra sua casa, é muito bom, você vira aqui, gente, olha essa fruteira, 20 reais, olha que peça linda, ó, 20 reais, você vai encontrar, onde? Ateliê dos presentes, é muita coisa, vamos ver mais? Gente, olha aqui, os cabos de panela de silicone, peça pra você untar de silicone, um monte de coisa, 5 reais a peça, aqui, olha, 8 reais a peça, cabo de acrílico e silicone, essa aqui, ó, de saladeira, 5 reais o conjunto, aqui também, 5 reais as forminhas, ó, de bombom, tudo, de gelo, de silicone, aqui, um monte de coisa, escumadeira, tudo por 5 reais, vale muito a pena conferir, tem muita coisa legal aqui, ó, você vem vindo, olha essa bandeja aqui, também retangular, ó, por apenas 100 reais, daí você tem aqui, olha, meia dúzia por 5 reais, pra temperinho, muito legal, e olha, gente, tem mais oferta aqui pra você, olha esse jogo aqui, de sobremesa, 20 reais, olha, tem os potinhos, são 5 potinhos, e mais 5, 3, 6, meia dúzia de potinho, mas, olha aqui, esse jogo de caneca, olha só que legal, sabe por quanto? 20 reais o jogo dessa caneca, esse potinho aqui também, ó, abaixou o preço, também tá por 6 reais, e tem também os copos, ó, colorido aqui, ó, 25 reais, esse daqui pequenininho, por 10 reais, e esse aqui, que é lindo, esse copo, aqui, ó, lindo esse, por apenas 30 reais, meia dúzia, vale muito a pena, e o Ateliê dos Presentes fica aqui, na Rua Aratiba, número 35, o telefone daqui é o 2086 3910, 2086 3910, Ateliê dos Presentes, vem pra cá, quer que tem, você vai amar, corre pra cá. Tchau, tchau, tchau.